Líder mundial no desenvolvimento de soluções para iluminação e acessórios automotivos, a Osran anuncia o lançamento de dois testadores de bateria para uso profissional, que são ideais para mecânicos e técnicos automotivos. Esses equipamentos são capazes de realizar uma análise completa da bateria e dos sistemas elétricos do seu veículo. Meu nome é Rodrigo Gouveia, sou gerente de vendas da Osran e estou aqui para falar um pouco mais sobre essas novidades. O modelo de testador de bateria Obag 900 é compatível com 12 e 24 volts e detecta problemas de carregamento da bateria, verificando se as tensões do alternador estão dentro das faixas normais de operação. É capaz de verificar também possíveis problemas de partida, medindo a queda de tensão da bateria durante a partida do motor. Ele também analisa se as conexões de aterramento entre a bateria, o motor e o chassi estão em boas condições. Com uma impressora térmica integrada, ele imprime instantaneamente os resultados dos testes com relatórios completos. E com uma função voltímetro, verifica se as baterias estão descarregadas antes de cada teste. Já o modelo OMM 600 é projetado para técnicos automotivos. Considerado um produto 3 em 1, ele conta com as funções multímetro, testador de fusível e analisador de bateria. Com um cabo de 3 metros, ele permite que os testes sejam feitos dentro da cabine do veículo. O produto realiza testes de bateria, partida e alternador, além de testes de tensão, corrente e fusíveis. Possui também uma luz de LED integrada para o auxílio em ambientes de pouca luz. Tanto o modelo Obag 900 quanto o modelo OMM 600 acompanham um robusto estojo para armazenamento que possuem a garantia de 2 anos OSRAM.